Vamos estudar bem agora os ataques para ver se não morro. Portanto, vamos ouvir com atenção. Falhei, mas consigo me defender. Está difícil. Se lhe acertei duas vezes. Está a me sempre a provocar. Cheira. Comem a me acertar. Não consigo defender a tempo. Acertei-lhe outra vez. Já matámos acho que três. Ou dois. Vem aqui já outro. Que não vai atacar por frente. Já está. Tengo um ataque bem diferente. Vou para trás. Vem aqui, vem! Vem aqui! Vem aqui! Já o matei, mais dois, defendi-lhe, socou a espada, já sabem que o outro que matacou a espada anterior, tive que atacar para a seta para cima, estou mesmo o perro, um precioso. Ah é? Agora tenho que atacar para a esquerda pessoal. Já foste? Já foste? Já foste? Ali, o lado direito tentou-me desorientar, mas ainda bem que eu estava protegendo com os discos. Já foste? Já foste? Este já foi. Agora só falta este que está no centro. Mais difícil. Tenho ataques mais rápidos. Eu já estou quase a morrer, não sei se um bom safar com este. Defendi-me a tempo. Sete para cima agora. Caramba! Sete para a esquerda agora. Um disco aqui é muito importante. Deve ter que acabar com este. A gente vai ver em um momento. Eu vou bater suas mãos. A gente vai esperar um momento... A gente vai esperar um momento. A gente vai ver! A gente vai esperar um momento. E pronto, a rasquinha lá foi passando, Filipe, uma batalha muito difícil, muito desguarda. Vamos rápido a Louise, temos que nos movimentar, vamos tirar a Louise da masmorra. É por este caminho, pá e vamos! To the right, straight ahead, mesmo em frente, mas disse à direita agora disse sempre em frente. Por este caminho, eu estou a correr com um shift, certo? Aqui estamos. Nas estradas não sei que é, por este caminho, ela ficou para a esquerda e eu tive-me para a esquerda, estes três dias muito bem trabalhados. Vamos, Louise, ela abri-se slowly, disse lentamente, então tirei o shift e vou caminhar atrás dela. Agora ela correu, eu vou correr também, temos que estar sempre atento ao que ela disse, slowly é lentamente. Agora ela virou para a direita e eu virei para a direita e tudo corre atrás dela. Para, patrulhas, disse para, olha a patrulha. Estão a passar aqui os guardas, nós estamos aqui escondidinhos a vê-los a passar. Rapidamente, neste sentido, vamos, para perto. E passamos a correr. Fickly é rapidamente. E vai lá correr, tudo é contigo, nós atrásmos dela. Agora virou para a esquerda. Straight ahead, virei para a esquerda e vou correr atrás dela. Ela agora virou ligeiramente para a direita. Eu girei para a direita e vou atrás dela. Existe esse corte de todo lado. Podemos subir, Louise? Sim, neste sítio, tem ali uma escada. Vamos então subir para o telhado. Rápido, diz ela. Lá estamos a subir a escada. Tu, tu, tu. Conceita para a frente. That's it. Chegamos. E passamos, pessoal, a cena 22. Felipe, eu acho que deu para entender mais ou menos. Eu tive ali uma altura que na batalha estava um bocado atrapalhada. E vou fazer escape para sair. Tive ali uma cena que fiquei um bocadinho atrapalhada. Lá com a batalha, como mal. Eu já não jogava a jogar há muito tempo e decidi fazer agora... Decidi fazer agora o tutorial sem sequer treinar nem nada. E ia dando numa morte. Não morri por uma tangente do caramba. Mas, mesmo assim, acho que deu para entender. Quase de certeza que a tua dificuldade, Felipe, era realmente nas batalhas. Usa bastante o escudo. Mete quietinho lá com o escudo. Enquanto estás com o escudo, eles não te podem acertar. E é importante estar com o escudo para quê? Tentares bastante tempo ou escutar as várias e diferentes provocações de cada um. E os tempos de ataque de cada um deles. Porque quando estudares isso à profundidade, digamos, é muito mais fácil que tu saberes quando atacar. Estes guardas cada vez têm os tempos de ataque mais complexos. Vão provocando. Parece que vão atacar. Nós atacamos-los e estamos a levar porrada. Mas é tudo uma questão de pôs o escudo. Esperares, ouvires, ouvires bem cada um dos ataques e depois contra-atacar. Espero que tenham gostado do tutorial. Fiquem bem. Um forte abraço. E bora jogar! Tchau! 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 Tchau!